Olá pessoal, tudo jóia? Estamos de volta, hein? E agora nós estudaremos Português Instrumental 2, tá legal? Bem, pegue aí o seu módulo, agora é esse módulo aqui, ó, módulo de número 2, tá legal? Abra aí o seu módulo na página de número 117, ok? Se você ainda não pegou o módulo, dá uma corridinha lá nos seus guardados e pegue o seu módulo para estudarmos juntos, tá legal? Bem, antes de nós prosseguirmos, eu quero falar alguma coisinha aqui. Acerca do tempo que a gente tem disponível para ensinarmos essa matéria. É uma matéria um pouco extensa, o nosso tempo é um pouco curto. Então a nossa abordagem vai ser bem básica mesmo. Eu gostaria que você, que tenha o desejo de aprender um pouco mais acerca dessa matéria, que procure na referência bibliográfica, no módulo, lá no finalzinho, você vai ter ali uma listagem de alguns livros onde você poderá aprender com mais profundidade acerca desta matéria. Tá legal? Combinado assim? Então vamos lá. Bem, olha aí no seu módulo. Nós estaremos estudando sobre Aula 7, Conjunção e Interjeição e a aula de número 8, Tirando Dúvidas de Português. Tá legal? Pegue aí o seu módulo, observe tudo direitinho, preste bastante atenção para que você tenha o melhor desenvolvimento possível. Antes de nós iniciarmos aqui a nossa aula propriamente dita, eu gostaria de apenas fazer uma consideração importante. Nós estaremos estudando hoje Português Instrumental 2, do módulo de número 2. Bem, você já terminou o módulo 1. Então é o seguinte, o critério de correção de todos os módulos é o seguinte, você vai enviar para o endereço que você tem aí no seu módulo todas as atividades. Por exemplo, no módulo 1, você tem ali quatro matérias com seus respectivos questionários e mais uma avaliação, correto? Você então vai resolver os questionários, resolve também a atividade, a avaliação e envia esses cinco questionários, vamos dizer assim, para o endereço que está aí no seu módulo. Não envia uma matéria e depois você envia outra e depois outra, não. Envie as cinco. Envie os cinco questionários. Ou seja, os quatro questionários, um de cada matéria e mais a avaliação. Tá legal? Ok. Bem, daqui a pouquinho a gente volta, dando início então à nossa matéria propriamente dita. Ok, pessoal, estamos de volta, hein? Já está com o seu módulo aberto, não está? Então acompanhe o que nós falaremos aqui. Tá legal? Bem, essa é a primeira aula de Português Instrumental 2. Muito bem, você sabe o que é morfologia? Já ouviu essa palavrinha em algum lugar? Olhe aí no seu módulo que tem uma definição de morfologia e é o que nós falaremos aqui. Morfologia é a parte da gramática que estuda a forma e a estrutura das palavras, da língua, né? Para depois classificá-las em categorias gramaticais. Simples. Só você decorar isso aí, tá bom? Bem, as palavras podem ser reunidas de acordo com algumas semelhanças que mantêm entre si. Agora sim, dá uma olhadinha aí na sua tela que nós colocaremos aí, assim. Grupos de palavras que se assemelham pela função e aí você tem uma relação dessas palavras no módulo. Dá uma olhadinha aí. Também temos grupos de palavras que se assemelham pela forma e aí no módulo você tem uma relação de todas essas palavras. E por último, grupo de palavras que se assemelham pela estrutura. No seu módulo você tem também bastante palavrinhas aí e algumas classificações delas. Tá legal? Bem, nós voltaremos daqui a pouquinho com a aula de número 2, tá bom? Ok, pessoal, estamos de volta, hein? Bem, vamos estudar agora estrutura e formação das palavras. Olhe direitinho aí no seu módulo. Bem, as palavras são constituídas de morfemas. E são eles radical, afixos, vogal temática, tema, desinências. Vejamos então cada um deles separadamente. Observem aí na sua telinha. Radical. O que é o radical? É o elemento comum entre as palavras da mesma família. Ele define o significado básico da palavra. Então um exemplo aqui no quadro. A palavra pedra. Ok? O radical tá aqui, ó. Outra palavrinha. Pedreira. Ok? Novamente o radical. Observem na sua telinha agora acerca dos afixos. São as partes que se agregam ao radical para formar outras palavras. E classificam-se em dois tipos. Em prefixos e sufixos. Acerca dos prefixos, antecedem o radical. Exemplo. Exemplo. Palavra desnecessário. Desne-se-se-se-sário. Ok? Observem então o afixo dessa palavra. Desnecessário. Agora temos também, olha aí na sua telinha, o sufixo. Que vem depois do radical. E vamos ver uma palavrinha. Vamos ver uma palavrinha então para a gente escrever, dar um exemplo do sufixo. Sufixo. Real. Realmente. Ok? E aqui nós temos o sufixo. Tá bom? Bem, olha agora na sua telinha acerca da vogal temática. A vogal temática une-se ao radical para receber outros elementos. Fica entre dois morfemas. Existe vogal temática em verbos e nomes. Então, essa palavrinha aqui que nós temos como exemplo. A palavrinha comer. E aqui está vogal temática. Ok? Vamos então ao tema. Olhe na sua telinha a definição. Tema equivale a radical mais vogal temática. Repetindo. Tema equivale radical mais vogal temática. Um exemplo da palavra louvar. Louvar. Ok? A palavra louvar igual louv mais a. Então, o tema equivale a radical mais a vogal temática. Ok? Tranquilo, então? Muito bem. Vamos lá, então, às desinências. são morfemas colocados no final das palavras para indicar flexões verbais ou nominais. Também você tem escrito aí na sua telinha. Ok? bem tranquilo, bem fácil, não é isso? Formação das palavras. Bem, o processo de formação de palavras designa a maneira como os morfemas se organizam para formar as palavras. Os principais processos de formação de palavras são derivação, composição, hibridismo, onomatopeia, sigla e abreviação. Bem, nós destacaremos apenas três, tá bom? O primeiro está aí na sua telinha. Derivação. É formada uma nova palavra a partir de outra existente na língua. A palavra que dá origem a outra se chama primitiva. A palavra que se originou de outra se chama derivada. A derivação pode ocorrer por prefixos ou sufixos. Um exemplo de prefixos é a palavra descobrir, que está aí escrito na sua telinha, e um sinalzinho abaixo, sublinhado abaixo, o des, para representar o prefixo. E também, o sufixo, a palavrinha é interiormente. Mente, está aí grifado na sua telinha, tá bom? Bem, hibridismo. Olha novamente aí a definição. Ocorre por meio da formação de palavras, pela junção de radicais, de línguas diferentes. Agora olha aqui então, no quadro, um exemplo de hibridismo. A palavra automóvel. A palavra automóvel, ela vem auto, que é grego, e móvel, que é latim. Ok? Só colocar um Mzinho aqui, pronto. Bem, hibridismo, como falamos, ocorre por meio da formação de palavras, pela junção de radicais, de línguas diferentes. A palavra automóvel, então, é um bom exemplo disso. Tá bom? Vamos então à sigla. Olha de novo na sua telinha. Sigla. Ocorre por meio da redução de nomes ou expressões empregando a primeira letra ou sílaba de cada palavra. Essa é simples. E essa você vai gravar sempre. Sabe por quê? Porque nós vamos dar o exemplo daqui, ó. ICP. Sabe o que significa ICP? Instituto Cristão de Pesquisas. Então, a sigla, ela ocorre por meio da redução de nomes ou expressões empregando a primeira letra ou sílaba de cada palavra. Primeira letra de instituto é I. Segunda, primeira letra de cristão C. Primeira letra de pesquisa P. Temos aqui, então, a sigla. Ok? Daqui a pouquinho a gente volta com a próxima matéria. Não sai daí, não. Olá, pessoal. Voltamos, hein? É rápido. Muito bem. Olhe na sua telinha e vamos ver a definição de substantivo. Substantivo é a classe gramatical responsável por nomear os seres, os objetos, os lugares, os sentimentos, etc. Ok? Bem, os substantivos podem ser próprios ou comuns, simples ou compostos, primitivos ou derivados, concretos ou abstratos. Vamos, então, ver cada um deles aí. Observe na sua telinha. Substantivos simples é formado por um único elemento. E aí você tem um exemplo. Garfo, faca, tribo, folha, etc. Tem outros também. Compostos. Olhe novamente na sua telinha. São formados por dois ou mais elementos. E aí nós temos um exemplo. A palavra girassol e passatempo. Tem outras palavras também. Primitivos. não procedem de nenhuma outra palavra da nossa língua. Exemplo. Terra, casa, pedra. Temos agora também os substantivos derivados. Procede de outras palavras da nossa língua. Exemplo. Terrestre, casebre, pedreira. Ainda observando na sua telinha. Concretos. Nomeiam objetos, lugares, pessoas, animais e afins que podem ser visualizados. Por exemplo, videira, cruz, espada, etc. Ainda, substantivos abstratos. Nomeiam ações, estados, sentimentos, qualidades, etc. Um exemplo é felicidade, alegria, tristeza, ódio, raiva. Ok? Substantivos coletivos. nomeiam um conjunto de seres da mesma espécie. Os substantivos coletivos transmitem a noção de plural, embora sejam grafados no singular. Tá legal? Não se esqueça desses detalhes. Qualquer dúvida, é só você consultar ali no seu livro e você vai tirar isso de letra. Tá legal? Bem, vamos então aprender agora sobre adjetivo. O que é adjetivo? Você saberia, sem olhar no módulo, o que é adjetivo? Fecha o módulo. Pensa aí, o que é adjetivo? Hum, não sei. Então, olhe na sua tela pra você aprender. Adjetivo é a palavra que qualifica os seres expressando característica, qualidade, aparência ou estado. Ok? Tranquilo, né? Muito simples. Bem, quanto à classificação, os adjetivos podem ser primitivos ou derivados, simples ou compostos, conceitos cujas definições já aprendemos com os substantivos. A exclusividade fica por conta do adjetivo pátrio ou gentílico. Vejamos então aí na sua telinha. Adjetivos simples possuem um único elemento. E aí nós temos um exemplo aqui que nós vamos escrever no quadro agora. o apóstolo apóstolo o apóstolo Paulo era um cidadão romano. romano. Nós falamos que o adjetivo simples possui um único elemento, correto? Então aqui está o adjetivo. Ok? Bem, esse é um exemplo do adjetivo simples. Adjetivos compostos possuem um ou mais elementos. está aí a definição na sua telinha. Então adjetivos compostos possuem um ou mais elementos. E aí nós temos um outro exemplo um pouco parecido com esse. Vamos lá. o apóstolo Paulo era um cidadão judaico romano. Então adjetivos compostos possuem um ou mais elementos. Nesta frase o apóstolo Paulo era um cidadão romano perdão era um cidadão judaico romano nós temos aqui o adjetivo composto. Está legal? Bem, vamos então para os adjetivos primitivos. Olhem na sua telinha o conceito. Não procedem de nenhuma outra palavra da nossa língua. Os adjetivos derivados procedem de outras palavras da nossa língua. E os adjetivos pátrios ou gentílicos referem-se à nacionalidade ou ao lugar de origem. Está legal? Foi tranquilo? Está vendo como essa matéria é super fácil? Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta com o próximo assunto dentro da matéria Português Instrumental 2. Olá pessoal, voltamos. Bem, agora nós estaremos estudando artigo e numeral da aula de número 4 da matéria Português Instrumental 2. Está acompanhando no seu módulo? Não? Ah, dá a corridinha lá, pega o seu módulo rapidinho. Bem, se você já estiver com o seu módulo, beleza. Basta só que você abra aí, confira tudo direitinho, tá bom? Bem, dê uma olhadinha aí na sua telinha que nós passaremos então as definições de artigo e numeral. O que é artigo? Artigo é a classe gramatical variável responsável por definir ou indefinir um substantivo. São artigos O, As, Os, As, Um, Uma, Uns, Umas. Podem ser definidos ou indefinidos. Ok? Bem, olhe novamente. Artigos definidos são eles O, A, Os, As. São empregados para individualizar, determinar um substantivo. E aí nós temos um exemplo lá no Evangelho de João capítulo de número 1 versículo 1 também está aparecendo na sua telinha para facilitar. O texto lá diz o seguinte No princípio era o verbo olha o O como ele está agrifado aí E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Conseguiu então definir aí identificar melhor dizendo o artigo? Muito bem Artigos indefinidos Olhe novamente na sua telinha Artigos indefinidos Um, Uma, Uns, Umas São empregados para generalizar e definir o substantivo Um substantivo Bem, nós temos um exemplo aí também no Evangelho de João capítulo 1 versículo 1 só que dessa vez nós vamos utilizar uma versão das testemunhas de Jeová que é a tradução do novo mundo e lá eles escrevem o seguinte No princípio era a palavra e a palavra estava com o Deus e a palavra era um Deus Olha o artigo indefinido um Ok? Deu para olhar direitinho? Muito bem Vamos então para numeral O que é numeral? O numeral é a classe gramatical que expressa a quantidade exata de seres ou a posição que os seres ocupam numa série Deu para você observar direitinho aí na sua telinha? Eu fiz questão de colocar esses conceitos na telinha para facilitar Às vezes a gente falando as pessoas podem esquecer mas quando está escrito fica fácil está lá registrado né? Ok? Cardinais está aí a definição na sua tela Expressam quantidade dos seres E nós temos um exemplo um exemplo de cardinais Tem até na Bíblia lá em Gênesis capítulo de número 5 versículo 32 está escrito assim E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a cem cão e já fé Observaram aí a palavrinha 500 Muito bem um cardinal Ordinais Expressam a ordem dos seres numa determinada série Você tem essa definição aí na sua tela Ordinais Expressam a ordem dos seres numa determinada série E um exemplo é primeiro terceiro Ok? É um exemplo básico de ordinais Multiplicativos Olhe novamente na sua telinha Expressam uma quantidade multiplicada do mesmo ser Então vai um exemplo pra você gravar em Tiago capítulo 4 versículo 8 Lá está escrito assim Alimpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo purificai os corações Percebeu aí? Os multiplicativos? Muito bem Agora fracionários Observe na sua telinha novamente Expressam a divisão de uma quantidade Então fracionários expressam a divisão de uma quantidade E o exemplo é a palavra metade Ok? Super simples, né? Se você tiver alguma dúvida dá uma olhadinha no seu módulo Tá legal assim? Gente, daqui a pouquinho a gente volta com a próxima matéria Olá pessoal Estamos de volta, hein? Agora nós vamos estudar pronome e preposição Ok? Olhe então na sua telinha O que é pronome? Você sabe o que é pronome? Sem olhar no módulo e sem olhar na telinha? Saberia? Lembraria de algo que você estudou quando você era um pouco mais novo? Ok? Não? Bem, vamos então reavivar a nossa memória aí Pronome é a classe gramatical que substitui ou determina um nome relacionando este nome a uma das três pessoas gramaticais que são elas eu, tu, ele simples e nós, vós, eles no plural Agora dê uma olhadinha no seu módulo na página de número 130 Ok? Você vai ver aí os pronomes pessoais Tem aí Primeira, segunda e terceira pessoa do singular Primeira e segunda terceira pessoa do plural Nós temos aí os pronomes pessoais retos e oblíquos Ok? Dê uma olhadinha no seu módulo Tá bom? Agora nós não vamos olhar para a telinha Olha aí no seu módulo Vamos mudar um pouquinho Então olha aí nesse quadro e você vai ver então os pronomes Tá legal? Nós vamos falar sobre os pronomes pessoais os pronomes de tratamento os pronomes possessivos e os pronomes demonstrativos Tá bom? Então nós temos aí nesse quadro nesse primeiro quadro os pronomes pessoais Ok? Bem Entre os pronomes pessoais temos também os pronomes de tratamento que expressam respeito cortesia cerimônia e nós podemos ver alguns deles também no quadro Observe aí por exemplo Vossa Excelência Nós usamos esse pronome de tratamento para nos dirigirmos ao Presidente da República Senadores da República Ministro de Estados e Governadores Tá aí no seu no seu módulo Tá bom? Temos também aqui ó Vossa Excelência que é o quarto aí Nós usamos para desembargador da Justiça curador e promotor E tem outros também aqui Tá bom? Você dá uma olhadinha então aí no seu módulo nesse segundo quadro que é Pronomes de tratamento Ok? Bem Temos agora então os pronomes possessivos Pronomes possessivos expressam aquilo que pertence a cada uma das pessoas gramaticais Ok? Da ideia de posse Também tem aí no seu módulo Está na página de número 131 Nós temos aí uma lista dos pronomes possessivos Tá legal? Bem Os demais pronomes por exemplo os indefinidos interrogativos relativos e até mesmo os demonstrativos você pode analisar aí no seu módulo de número 2 Tá bom? Fica mais fácil porque está ali nos quadrinhos você conseguirá observá-los totalmente tá bom? No seu módulo na página 130 e também na página de número 131 Bem falamos então no momento anterior acerca dos pronomes correto? Agora nós falaremos sobre o que é preposição Você sabe o que é preposição? Olhem na sua telinha Preposição é uma palavra invariável que liga dois termos Nessa relação um termo vai explicar ou completar o sentido do outro As principais preposições são Olhem na sua telinha A Ante Após Até Com Contra De Desde Em Entre Para Perante Por Sem Sob Sobre E Traz Ok? Olha só É muito importante que você sempre observe as seguintes considerações São essas duas preposições Sob e Sobre Eu fiz questão até de colocar na sua telinha aí para que você não se esqueça como aplicar as duas Vamos ver então aí Olha só A preposição Sobre significa debaixo de por baixo de enquanto que sobre pode significar em cima de na parte superior de por cima de ou ainda a respeito de alguma coisa Ok? Muito simples Vamos lá então olhando novamente para a sua telinha falar da preposição traz preposição traz significa atrás detrás e temos de tomar cuidado para não confundi-la com a palavra traz com z que se origina do verbo trazer tudo isso está aparecendo aí na sua telinha para você não ficar enrolado tá bom? Vamos lá então as preposições para que designa direção fim destino lugar etc e a preposição por empregada para designar relações não podem ser confundidas com os verbos parar que é cessar parar de mover-se e por colocar em ou assentar etc Ok? parece um pouquinho complicado mas basta você olhar para o módulo procurar tirar todas as suas dúvidas e você vai conseguir aplicá-las da melhor maneira possível Ok pessoal? Bem, daqui a pouquinho a gente volta então com um próximo assunto vamos apenas tomar uma aguinha e já já a gente volta Olá pessoal estamos de volta rapidinho Bem agora nós falaremos sobre verbo e advérbio tá bom? Olhe então aí na sua telinha para nós vermos a definição de verbo Verbo é uma palavra que exprime ação estado mudança de estado e fenômeno natural colocando tais acontecimentos num determinado tempo presente passado ou futuro ok? Temos então aí um exemplo fiz questão de colocar na telinha para facilitar a sua visualização para você gravar também ficar super mais fácil bem esse exemplo aí Jesus foi crucificado pelos soldados romanos eu grifei Jesus foi crucificado Jesus sofreu uma ação está aí entre parênteses Abraão circuncidou o seu filho Isaac quando era da idade de oito dias como Deus lhe tinha ordenado está lá em Gênesis 21 versículo 4 entre parênteses Abraão praticou a ação outro exemplo terceiro exemplo eu servo de um certo centurião a quem muito estimava estava doente e morimbundo Lucas capítulo 7 versículo 2 entre parênteses está nessa telinha o servo do centurião encontrava-se num certo estado certo? agora olha só esse assunto sobre verbo ele é muito extenso e no seu módulo é na página na página de número 135 até a página de número 138 você vai ter várias definições mais conteúdos que não dá para a gente explicar aqui no vídeo tá bom? alguns quadros também que vão facilitar bem o seu aprendizado tá legal? então você pega aí o seu módulo olha essas definições que nós demos aqui e também acompanha aí por aquilo que está escrito tá legal? com certeza você vai aprender de uma forma maravilhosa tá legal? aprendemos um pouquinho no momento anterior acerca dos verbos e agora nós vamos aprender sobre advérbio observem na sua telinha advérbio é a palavra que modifica um verbo um adjetivo ou até mesmo um outro advérbio indicando uma circunstância e nós colocamos para que você olhe no seu módulo um quadro que está na página de número 139 e aí você tem a classificação dos advérbios tá legal? observe direitinho olhe direitinho aí as circunstâncias o advérbio a locução adverbial e você vai conseguir tirar de letra isso aí tá bom? bem exemplo no emprego dos advérbios nos textos bíblicos vamos citar apenas dois vai aparecer aí na sua telinha agora afirmação e aí nós temos um texto no livro de Jó capítulo 17 versículo 2 o texto diz assim deveras está grifado estou cercado de zombadores e os meus olhos contemplam as suas provocações ok? dê uma olhadinha aí na palavrinha deveras muito bem dúvida um outro texto em Lamentações capítulo 3 versículo 29 ponha a sua boca no pó talvez ainda haja esperança está aí grifado a palavrinha talvez ok? bem você pode acompanhar isso tanto no módulo quanto também na sua telinha tá legal? bem gente essa matéria sobre adverbo é super fácil ela é rapidinho você pode pegar outros exemplos aí no seu módulo tirar isso de letra mas olha só preste atenção porque apesar de simples ela pode também trazer uma certa complicação na hora de você assimilar tá legal? mas eu sei que você é inteligente você é uma pessoa que tem um um QI talvez assim bem bem legal bem bem tranquilo e outro detalhe você é aluno do ICP o ICP faz de tudo para que você aprenda da melhor maneira a palavra de Deus e nesse particular a matéria português para que você venha desempenhar o seu ministério da melhor maneira possível tá legal? bem por agora é só daqui a pouquinho a gente volta com o próximo assunto tá bom? Olá pessoal voltamos hein muito bem o que é conjunção? você sabe o que é conjunção? olha na sua telinha aí a definição de conjunção conjunção é a palavra que liga orações ou dois termos semelhantes dentro de uma mesma oração e aí nós temos um exemplo que está lá em provérbios capítulo 1 versículo 5 observe o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento inclusive uma palavra interessante né? pra gente meditar no nosso dia a dia olha só que interessante vamos abrir um parêntese aqui não é não é espiritualizar mas olha só que interessante essa palavrinha o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento eu tenho certeza que você é um sábio e você vai crescer em conhecimento e em sabedoria também muito bem fechamos o parêntese e voltemos a nossa aula bem veja que o versículo é formado por duas orações possui dois verbos a primeira é o sábio ouvirá e a segunda é e crescerá em conhecimento ambas orações aparecem ligadas pela conjunção e ok? deu pra observar? muito bem as conjunções expressam ideias e sob a regência de suas ideias podem ser classificadas como agora sim olhe no seu módulo a página de número 140 eu disse que as conjunções expressam ideias e sob a regência de suas ideias podem ser classificadas como aditivas adversativas alternativas conclusivas e explicativas e nós vamos apenas classificar duas tá bom? olhem na sua telinha são elas as aditivas e as explicativas aditivas é da ideia de adição de acréscimo e nós temos um exemplo no livro de Jeremias do profeta Jeremias capítulo 30 versículo 9 diz assim o texto mas servirão ao senhor seu deus como também a davi seu rei que lhes levantei observou aí como também deu pra observar direitinho? é uma conjunção aditiva como também da ideia de acréscimo tá legal? olhe novamente na sua telinha explicativas ideia de explicação de motivo e aí nós temos um exemplo também eu me deitei e dormi acordei porque o senhor me sustentou deu só que interessante tranquilo então nessa matéria muito bem vamos para o que é interjeição olha na sua telinha aí interjeição é a palavra que expressa emoções sensações apelos ou saudações quase gaguejei aqui viu interjeição então é a palavra que expressa emoções sensações apelos ou saudações as interjeições não são tão fáceis de serem classificadas entretanto apresentamos uma tabela básica de suas classificações olha novamente aí na sua no seu módulo na página 141 e você vai ver algumas classificações aí e nós temos advertência animação alegria apelo ou chamamento concordância desaprovação desejo dor terror medo saudação e silêncio ok bem vejamos então apenas dois dois exemplos apenas ok aplicação de dois exemplos são eles animação você pode olhar no seu módulo então na sua telinha tá aí ó animação e o texto que nós usamos é o de Jó 39 25 Jó capítulo 39 versículo 25 e diz assim ao soar das buzinas diz eia e cheira de longe a guerra e o trovão dos capitães e o alarido observou o eia animação ok outro exemplo saudação o texto está lá no evangelho de Jesus Cristo conforme escreveu Lucas no capítulo 21 perdão capítulo 1 versículo 28 tá escrito assim e entrando o anjo aonde ela estava disse salve a graciada o senhor é contigo a saudação aí a palavrinha salve salve a graciada o senhor é contigo ok pessoal estamos tranquilos nessa matéria então agora nós vamos para o último assunto dentro da matéria português instrumental 1 perdão 2 eu tô até pensando no módulo anterior né é que dá saudade às vezes então português instrumental 2 mas nem agora não daqui a pouquinho a gente volta ok olá pessoal estamos de volta hein agora é o nosso último assunto dentro da matéria português instrumental 2 e o assunto é tirando dúvidas de português você tem bastante dúvidas na hora de você escrever ou na hora de falar tem bem muita gente tem dúvidas dessa nossa língua da língua portuguesa bem nós destacamos alguns algumas dúvidas apenas você pode acompanhar aí no seu módulo ou então aqui através desse dvd olhem na sua telinha ao invés de ou em vez de a locução ao invés de indica situação contrária oposição e aí nós temos um exemplo que você pode acompanhar na telinha ao invés de entrar saiu é uma situação contrária ao invés de baixar o preço subiu então quando é que você vai usar ao invés de ou em vez de você vai usar o invés ao invés de quando a situação for contrária ok e aí tem um exemplo que nós já falamos bem a locução em vez de é que significa em lugar de e aí nós temos outro exemplo observe na sua tela a dona de casa em vez de ovos comprou carne outro exemplo em vez de sentar na cadeira preferiu o banco e um último exemplo paguei mil reais em vez de cem então todas as vezes que você usar em vez de vai significar em lugar de substituindo sempre alguma coisa tá legal? muito bem uma outra dúvida que nós temos e a gente ouve isso demais na televisão é esse aí risco de vida ou risco de morte? tá escrito aí na sua telinha vamos analisar então uma frase? bem a frase tá aí escrita o seguinte o pequeno e futuro rei Davi corria risco de vida ao enfrentar o gigante filisteu Golias está correta essa frase? o que tem de errado nessa frase que nós colocamos aí na sua telinha como exemplo? vamos lá então é da mesma forma que as pessoas correm o risco de adoecer ou de se assedentar e outras coisas o lógico é afirmar que as pessoas correm risco de morte mesmo porque como alguém que já vive pode correr o risco de vida portanto o correto é dizer o pequeno e futuro rei Davi corria risco de morte ao enfrentar o gigante filisteu Golias um outro exemplo que nós temos aí é 300 gramas ou 300 gramas você vai de manhã na padaria compra aquele pãozinho quentinho aí você pede pro pro seu pro atendente é você me dar 10 pãezinhos e 300 gramas de queijo ficou meio estranho não ficou? então qual é a forma correta? 300 gramas ou 300 gramas? observe nessa frase que nós temos aí na tela uma libra de prata pesa aproximadamente 360 gramas o que está de errado com essa frase? está correto o emprego da expressão 300 gramas neste exemplo? a palavra grama significa unidade de massa portanto é masculina mesmo porque seria absurdo dizer 1 quilo de prata portanto então o correto é dizer uma libra de prata pesa aproximadamente 360 gramas está legal? muito bem outro exemplo a gente finalizar soar ou suar soar ou suar analisa essa frase comigo está aí na tua telinha e ele disse ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me Gênesis 3 10 observou então essa frase? olha só o que ela está dizendo ouvi a tua voz soar no jardim está correto o emprego do verbo soar nessa frase? está correto? o emprego desse verbo nesta frase? não né? vamos ver então o significado de soar e soar soar significa deitar o suor pelos poros da pele transpirar expelir a maneira de suor soar significa emitir a voz exprimir-se por canto ou pela fala produzir som tocar em então tem um significado totalmente diferente apesar de na pronúncia ser um pouco parecida mas na grafia e em seu significado é diferente essas duas palavras são totalmente diferentes uma da outra portanto se dissermos que Jesus soou sangue enquanto orava no monte das oliveiras estaremos nos expressando de maneira totalmente errada portanto o correto é dizer que Jesus soou sangue assim a frase de Adão que nós usamos como exemplo agora há pouco vai ficar dessa forma observe na sua telinha ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me ok? então nós temos aí três exemplos que nós utilizamos para que você possa usar usá-los em sua vida no seu dia a dia e olha só gente nunca se esqueça de estudar quando você tiver dúvida pesquise nunca fale aquilo que você não está sabedor nunca fale nunca escreva nunca se expresse de uma forma que você você mesmo vai achar será que está certo? será que está errado? em caso de dúvidas consulte tá legal? eu quero desejar para você que Deus possa te usar bastante que você possa utilizar essa matéria que nós carinhosamente estamos ensinando aqui para que seja uma ferramenta mais no teu ministério Deus te abençoe e até a próxima Música 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 Música